Fala galera pessoal coach canal dicas e pescas hoje eu vou trazer para vocês o meu inbox aí dos meus pedidos superfície importador aí juntamente com a tnt tá então já tive o prazer e a liberdade já de abrir aqui tá para mostrar para vocês que eu já tive umas fotos mas agora vou abrir para vocês aí ver o que que chegou para mim aqui tá vamos lá tirar essa caixa aqui é mais fácil camisa TNT vamos ver o meu novo aham olha aí galera show né azul com branco aí tamanho M fabricação própria muito boa camisa eu tenho uma preta minha esposa tem a rosa e branca né agora eu tenho azul também com branco show show de bola maravilha o que mais que veio camarões munição de camarões dos novos modelo novo que eu tava precisando mesmo é com cores que são novas eu preciso testá-las aqui no os três e mares mas e de limão que show de bola tem outro que eu pedi aqui no meio cadê eles eu já tinha visto aqui o glow tá no escuro ele brilha vocês verem que ficou pouco tempo exposto mas acho que dá para anotar mais ou menos tá depois a gente vai mostrar com detalhes para vocês uns verdinhos mais novos os holográficos tá precisando muito ok vou tirar eles aqui pra cá foi bastante camarão próximo próximo o Snap o tamanho que eu tava realmente precisando com a força que precisava tem que ter agora tá fabricando também vou tirar aqui uns aqui para vocês verem esse aqui ó é o Snap o Snap número 1 tamanho 1 né a quantidade vem 8 metal é aço né o inox um detalhezinho aqui ó para vocês aí tá vendo ele é bem pequenininho mas em compensação é o que eu preciso que ele seja pequeno porque dependendo da isca é o tamanho e o tamanho e o peso que importa um torneio uma competição ou para apresentação da isca tá gente esse aqui ele tem uma curvatura aqui ó a linha não corre para lado nenhum e embaixo é boleado o que ajuda muito no trabalho da isca é bem forte pode ver que para abrir ele já é durinho ó e o mais importante gente ele é muito leve e não vai atrapalhar a apresentação da isca tá deixa mais esse aqui eu guardo o que mais que meia a fabricação também da tnt pd gigahertz alguns gigahertz aqui ó aqui ó assim opa tá aí pega o teu programa ó pesos e medidas diferentes tá carinho esse aqui eu gosto mais também ó bem levezinho quatro gramas pedi quatro gramas sete gramas o que eu uso posso esquecer que ele em baixo o jamping gig tipo blade deixa eu ver quantos veio na caixa jamping gig tipo blade veio três modelos tá um roxo com azul né esse aqui é 32 gramas tá o blade 32 a cor 07 tá quiser pedir é isso aí 32 07 já sabe que esse aqui é lindo né esse aqui é o rosa com prateado já é 21 gramas a cor 04 ok e esse aqui é o totalmente prateado tem mais tem sapinhos também 4 modelos de sapinhos eu pedir aqui esse verde com preto baixo é o frog 14 a cor 06 14 gramas né esse aqui verde com laranja e um pouquinho de rosa e tem 22 gramas é a cor 05 tá tá esse aqui é o laranja com preto pegador também é a 14 gramas e a cor 07 e o rosa com preto bem famoso também e aí é 22 gramas também pedi aqui na sequência é com as vistas artificiais né o rato dessa aqui é a fox pop 70 né nessa cor aqui o branco com a cara cinza tem uma outra aqui tem uma outra aqui deixa eu tirar aqui o branco com a caixa aqui o outro é a fox só que essa não é a pop né mesma cor né tem uma outra fox aqui também fox pop essa cor aqui ó muito pegadeira 80 gramas tá a tnt é a única que faz com esse chifrinho aqui ó sobressalente isso aqui é bem mais alto agora para fazer bastante burbulho na água e as novidades né a tnt agora tá fazendo stick essa aqui é stick da tnt um detalhe para vocês é stick 90 essa aqui tem a barriga laranja o corpo branco tá o olho 3d essa aqui que eu chamei achei bem chamativa também ó rosa barriga branca tá muito boa esse tipo também esse outro também a cor perfeita é outro stick também ó 3d tudo bonitinho mais essa cor aqui ó roxa linda né show de bola e a raptor que a raptor já fez um sucesso aqui a 90 e agora saiu a 70 tá nessa coloração aqui uma isca de sub-superfície ok então são essas as novidades que eu tenho para apresentar para vocês esse unboxing tá logo mais estarem testando o jumping jig né a camisa a qualidade da camisa não preciso nem falar né é ótima os camarões também já são consagrados já uso também algum tempo também os jig heads também feito por eles né e agora vou testar essa modalidade essas iscas novas lançamentos aí que são a stick a pop já fiz né a pop e a fox já fiz também e a e a raptor 70 para ver aí o ataque delas e o jumping jigs aí também no meio da pescaria a gente põe aí para fazer os testes ok então fica mais essa novidade para vocês aí esse lançamento que eu quero para vocês e é isso aí galera não esqueça de compartilhar né dá um like aí no no vídeo para ajudar o vídeo e ou na divulgação né e outros pescadores também é de pedir desculpa pela minha voz infelizmente não tô no final de gripe brava aí mas estamos aí trabalhando o pessoal aí é curta essa página no facebook dá uma olhadinha no instagram aí no fotos novidades para vocês e é isso aí galera um abraço tchau tchau e aí